Muito bem, sobrou pra você, Rodrigo, o seu primeiro entrevistado aqui. Boa sorte, vou desejar boa sorte pra todo mundo, que eu acho importante isso, né? E vamos que vamos, vai, vamos começar. Eu queria já saber a respeito do seu canal no YouTube. Você acabou de montar um canal no YouTube, não foi? É, eu sempre tive vontade de fazer. Isso foi pra ajudar você no reality? Você acha que é propício o momento ou é uma coisa que vem de antes? Eu sempre tive vontade de fazer, mas eu acho que no reality vai me ajudar muito mais, né? A conseguir um público legal. Eu acho que é mais ou menos a mesma pegada que a gente tem aqui. O jeito de falar, uma coisa mais descontraída com o público mesmo. Então, acho que eu falei, ah, vou pegar já e vou começar. Minha ideia era, inclusive, começar um pouco antes pra ir falando de cada programa, né? Ah, participei, foi assim, foi assado, segundo. Como se fosse um diário ali. É, mas não deu. Aí eu falei, putz, agora vou começar, já tá no, sei lá, no quarto, quinto programa e... E aí eu ia ficar meio sem nexo. O que você tá fazendo lá? Eu falo sobre coisas do cotidiano, eu falo sobre um monte de besteira. E tentando falar um pouco menos de palavrão, que o pessoal já falou que eu tô falando demais. Esse é aquele momento que você tem que improvisar agora, então. Vídeo, brincadeira, vamos pra próxima pergunta. Ah, legal. Só colocar um pi. Rodrigo, você é ator, né? E é verdade que você trabalhou como substituto de uma dupla de palhaços, assim, super famosona ali e tal também? Então, eu trabalhei bastante tempo com público infantil. Eu fiz bastante show, fiz entrevista, festa de aniversário. Eu representei uma marca bem importante. E foi bem legal, foi um aprendizado. Eu gosto muito de trabalhar com público infantil, quero continuar trabalhando, independente do que seja. Se eu voltar a fazer algum personagem infantil ou ter uma empresa voltada pra esse público. Que é um público muito honesto, né? Se eles gostam, eles gostam de você e acabou. Então, eu quero mais ou menos, quero continuar trabalhando, assim, nessa pegada. Você acha que você levou alguma vantagem por ter essa experiência como ator e já ter trabalhado com plateia também? Então, mais ou menos, porque eu era aquele tipo de ator que não gostava muito de gravar no sentido de cinema, curta-metragem, essas coisas. Eu nunca fui muito fã disso, eu gostava mais de teatro. Aqui já é diferente que é uma coisa mais vai na hora e faz, tal, beleza, né? Você não tem que gravar, tipo, o dia inteiro e grava, regrava, regrava, regrava. Isso me tira um pouco do sério. Mas eu gostava mais de teatro, então eu acho que por esse lado, não. Tanto que eu aprendi a me portar melhor, aquele que acha que se porta melhor em frente à câmera. Não, mas eu acho que eu tô muito mais à vontade hoje por causa... Direita as costas, por favor, né? Se porte um pouco mais adequadamente. Não, eu acho que hoje eu tô muito mais à vontade por causa do programa. Momento aqui de ambição agora na Mix TV, no Eu na Mix. Me fala, qual programa da Mix TV você teria vontade de apresentar? Mix Diário. Cara, pode ser... Olha, eu acho melhor não, já tá eliminado agora. Não, não, pera aí. Não, pera. Não, o cara quer apresentar o Mix Diário, pô? Fala sério. Não, tem que ter um novo. Novo programa, não o Mix Diário. Na verdade, ô Caco, volta aí, pô. Não, na verdade é assim, gente. Pode parecer estranho, mas eu gostava do Coisa de Menina. Tipo, pô, Rodrigo, Coisa de Menina. Mas é que eu gostava daquele bate-bola com o entrevistado. Agora ele falou do Coisa de Menina, eu voltei. Olha lá, eu falando bem de Caco e de Raíssa, né? Tá eliminado agora. Ah, gente, eu vou fugir pra onde, cara? Vai lá, Mix Diário. Acho que o Top Mix mesmo, o Top Mix mesmo. Santa Helena, pode entrar agora, por favor? Brincadeira. Mas fala aí agora do Mix Diário. Três, tem o meu. Você falou do Mix Diário, foi o primeiro que veio na tua cabeça. Por quê? Eu gosto de falar de vários assuntos. Eu acho que é um programa mais interativo. Não fica só, tipo, em música, por exemplo, falando só sobre aquilo. Você fala, claro, sobre o meio da música, mas você fala sobre artistas, você fala sobre vários temas que estão ali. Então, eu acho que é o mais legal, é o mais diversificado. E o Coisa de Menina também, né? Porque você tá entrevistando, é sempre uma pauta diferente ali. Então, eu acho que é o mais legal e onde você mais cresce, né? Você tem que ter um jogo de cintura. E você se dá bem com esse universo feminino também, assim? Oh, me dou. Me dou mesmo, é. Eu acho bem legal, assim. E também não era, acho que, um programa tão voltado também só pra meninas, no Coisa de Menina, né? Eu falava de assuntos de meninos também, tudo mais. É, eu acho que era legal. Era uma coisa bem jovem. Eu gostava. Bom, eu cheguei aqui hoje e vocês estavam num clima super de confraternização ali o tempo inteiro. Todo mundo se abraçando. Rolou uma brincadeira ali e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que é uma competição. E em competição sempre sai um ganhador e as pessoas, que nem a Raíssa falou, não são perdedores. Só do fato de vocês estarem aqui já é uma coisa muito bacana, né? Uma experiência e tal. Mas alguém é eliminado sempre. Dá pra fazer amigo num programa desse? Dá. Eu sou muito chato com isso de amigo, assim. Eu acho que amigo é uma coisa que você constrói depois de muitos anos. Então eu falo que a galera está num patamar pra mim que podem virar meus amigos. Mas é porque realmente eu acho que é fácil. Hoje eu tô aqui com eles, amanhã de repente se eu saio, um deles sai, a gente nunca mais fala. Então é uma coisa que eu acho que a gente plantou a semente. Mas dá super pra fazer, sim. A galera é sensacional. Todo mundo se dá muito bem. Todo mundo é muito parecido. Todo mundo é muito porra louca. Muito louco. Então acho que a gente uniu por isso. Mas a gente faz festa, todo mundo junto. Sai, vai pra balada. Já tá super legal. Tenta dar dica um pro outro. Isso que é complicado, porque apesar de ser uma competição, a gente acaba fazendo aí essa amizade aí. E aí você fala, putz. Teve até uma vez que a Raíssa falou aí, ó. Fala demais. A Débora pegou meu texto. Eu falei, pois é, preciso dar uma segurada. Mas é complicado. E aproveitando o gancho dessa pergunta. Inimizade. Dá, dá pra fazer. Tem alguém que você não gosta aqui? Não, não gostar não. Tem uma pessoa que a gente fez menos amizade. Por incrível que pareça, não é a Kimberly, que foi a primeira que saiu. Ela é uma das que eu mais amo aqui dentro, de verdade. A gente gravou um clipe junto quando ela saiu. Ela é sensacional. Não é que eu não goste. Mas foi uma pessoa que acho que menos acrescentou e menos estava envolvida com o jogo. Que é o Danilo. Então, tinha algumas coisas que ele falava que eu pensava, putz, pra quê? Meio desnecessário. Então, dá uma vaga pra quem queria. Por exemplo, a Kimberly ou a Miss queriam estar aqui. Então, pô, saísse antes. Deixava elas participarem, aproveitarem mais. Você sentiu o Danilo um pouco acima do jogo? Eu achei ele meio fora do jogo, na verdade. Porque eu não sei se a ideia dele, quando ele entrou aqui, que foi uma surpresa pra todo mundo, se era de realmente participar de um reality show, não sei o que ele pensava. Então, acho que ele deu uma broxada aí nesse sentido. E aí, depois, durante a competição, eu vi que ele foi sumindo um pouco. Ele não participava tanto, durante as competições mesmo, era o que menos ajudava. Então, a gente ficava meio puto, porque em prova de grupo, todo mundo, um precisava do outro. A gente não tinha ele ali. Ele vinha mostrar na última hora, sabe? Então, era meio complicado nesse sentido. E aí, rolam essas amizades todas, festinhas, se encontram nos bares, aquela coisa. Toma uns bons drinks. Uns bons drinks. Pegou alguém? Não, 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 não. Pegaria alguém? Aqui, não. Ninguém? Ninguém. Tem que ser sincero, hein? Estou sendo super sincera. Nenhum aferzinho, uns beijinhos ali, nada disso? Não, pior que não mesmo. Não rolou isso, assim. Lógico, no começo, quando você não conhece ninguém, você fala, tipo, hum, essa pessoa é interessante. Olha que belezinha, né? Não, mas não rolou, não. Mas não rolou. Não, não. Então tá bom, então não rolou. Acho que da parte de ninguém, acho que rolou isso. E você se sentiu prejudicado, sacaneado em algum momento, assim, por alguém? Não, não me senti sacaneado. Que nem rolou essa brincadeira da Débora de... Eu cheguei falando durante uma prova que eu sabia muito, porque foi assim, no dia anterior a gente ia fazer a prova de Olimpíadas, enfim. E como sempre um tema ligava o outro, eu fui pra casa e falei, pô, vamos falar sobre Olimpíadas. Então eu estudei TP em casa, estudei sobre o tema e cheguei e falei, pô, vou arrasar. E eu cheguei lá na sala, quando a Raíssa entrou falando que era isso, eu falei, pfff, turn up! Falei, mano, arrasei, tá ligado? Arrasei. Aí, cara, tipo, eu tava super bem, falei, vou chegar, vou arrasar lá. Aí a Débora, eu falei demais, a Raíssa foi quando ela disse que eu tava falando muito. Ela pegou todo o meu texto, a gente vai descobrindo sempre que tem um porém aqui, que a gente não ia ficar com o próprio texto. Aí chegou na hora, o Felipe ganhou. Eu saí meio chateado nesse dia, foi um dia que eu saí meio, tipo, pfff, o pessoal tava todo mundo meio, sabe, ah, não fui muito bem, e eu que tava super... Mas você se sentiu um pouco prejudicado, então, por ela ter pego um pouco do seu texto, assim? É, talvez até, eu me senti até prejudicado, de repente, por mim também, porque eu falo demais, eu acho que dá pra sair confiando em todo mundo, e chegou na hora, eu me lasquei, né? Então, acho, mas foi bom pra mim, né? Tô aprendendo a ficar mais quietinho aí. Tá, tô indo na sequência. Vamos lá, pode ir na sequência? Em algum dia você chegou e falou, caramba, eu vou ser eliminado? Sim. Você falou, hoje eu tô fora e já era pra mim? Ó, o primeiro, acho que a primeira prova foi a mais difícil, porque é o primeiro, ninguém quer ser o primeiro a ser eliminado, né? A gente até brincava lá fora, tipo, cheguei até aqui, até aqui aonde? Até aqui, meia hora na TV, fui embora, acabou. Aí eu falava, meu, tava todo mundo numa pressão, e... Aí aquele dia, beleza, eu não fui eliminado, mas você fica, vou voltar com tudo. Todas as provas, eu fui indo confiante, só que se você for pra uma prova de eliminação, não tem jeito, a Raíssa começa a falar, começa a fazer aquele suspense, você já quer desabar. Tanto que aconteceu uma prova que eu cheguei pra caramba. Aí tem cara de brava, né? Ela só olha pra ela e já dá medo, né? Não, é uma puta sacanagem fazer aquilo com a gente, cara, a gente já tá aqui com o coração na mão e ela fica, tipo... Quem vê pensa, olha pra Raíssa, já dá risada. Nada de hoje, é, não sei o quê, pois é, então, é super legal, mas cheguei nessa hora. Mas teve algumas provas, assim, acho que a última que a gente fez com a Karina Milanese, eu fiquei um pouco, porque eu tava nervoso, depois de muito tempo que eu não ficava nervoso em nenhuma prova, nessa eu fiquei. Aí eu falei, caramba, velho, e eu fiquei um pouco nervoso, mas graças a Deus... Por que que você vai... Tá, beleza, tá acelerando aqui, só tem duas perguntas que eu vou fazer, tá bom? E a pessoa... Vamos ser rápido, fechou, três, um, tu e tal, lá, 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 fui! Quem que vai ganhar o El Namix? Eu. Por que que você vai ganhar? Porque eu acho que eu cresci bastante na competição e eu acho que eu tenho... Se for por um lado de humor, é uma coisa que eu tenho que eles não têm, que é muito maior. Eu acho que é um diferencial, o resto ali todo mundo é muito parecido, todo mundo é bom, nessa... Realmente, a gente até fala, se você sair, beleza, se eu sair e perder pra você, tudo bem, porque você é muito bom, mas acho que eu tenho esse diferencial de brincar mais, não sei, acho que pode ser o diferencial entre todos ali. Ou pode atrapalhar algumas vezes e ser engraçadinho demais, né? Ah, mas aí o diretor corta, fala, ô, Rodrigo, menos, vamos gravar de novo. Aí eu, cortei. Quem que vai ser eliminado hoje? Putz, sério? Tem que falar? Caique. Caique, você acha que hoje vai? Eu acho. Beleza, e agora a gente tem uma pergunta surpresa aqui que você... Não é essa? Tem uma sequência. E agora a gente tem uma pergunta surpresa aqui, todo mundo vai ter que passar por isso, você vai ser o primeiro, então, você tem várias opções, é só você tirar uma ficha. Aqui dentro a gente tem um tema e aí você vai escolher, você vai escolher qualquer homem, pode ser qualquer tema. Assuntos diversos, pode ser de política a música. Pode ser? Tá bom. Então vai lá. Vamos lá. Foi no meio, olha isso, em cima do muro total. Mostra, por favor, pra câmera aqui, pra sua câmera. Legalização das drogas. Deixa comigo já. Então ele vai falar sobre legalização das drogas. Cara, acho que é importante você falar agora um pouco sobre a sua opinião mesmo. Você acha que é importante legalizar? Que tipo de droga você acha que deveria ser legalizado? Ou você acha que não deveria legalizar nenhuma? Cara, isso é um assunto que até hoje eu fico em controvérsia comigo. Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive a filha do meu padrasto, ela já teve muito problema com droga e tenho vários amigos que já tiveram muitos problemas. Então de repente eu penso, ok, eu acho que seria legal você legalizar a maconha, que é uma coisa que de repente não afeta tanto. Mas muitas pessoas começam na maconha e elas vão pra outros lugares. Eu fazia um trabalho na rua que era de entrega de sopa, pra várias pessoas dependentes químicos e ver aquela realidade é uma coisa, ao mesmo tempo que é bom, que é um tapa na sua cara, que você percebe o que é real, os seus problemas não são nada, você tenta ajudar aquela pessoa de uma forma e você não sabe como, porque a pessoa não quer ser ajudada. Então não, eu não concordo com a legalização se for nesse sentido, mas em outro também de repente violência a gente conseguiria diminuir, mas no caso de maconha é muita controvérsia pra mim, mas sei lá, se eu fosse ter que falar assim hoje, concorda, legaliza ou não? Uma coisa, posicionamento, sem ficar em cima do muro. Não. Não concorda com a legalização de nenhum tipo de droga? Não pelas pessoas, os casos que eu já vi, então acho que mesmo começando numa maconha que é coisa, ah, tranquilo, tranquilo, mas de repente tem gente que não sabe parar naquilo. Isso aí, valeu, Rodrigo. Obrigado. Boa sorte. Valeu. E agora a gente vai pro próximo.